O presidente do PSDC no Ceará, Elia Guiá, no seu terceiro mandato aqui na Assembleia, recebe a visita do doutor Alexandre, que é presidente municipal e pré-candidato no município de Horizonte. E aqui na Assembleia ele vai discutir a possibilidade de disputar as eleições deste ano. É isso, deputado Eli? É, o Alexandre é uma pessoa da nossa confiança, tem carta branca lá em Horizonte para disputar o que ele achar conveniente, ele está se articulando. É um bom nome, a gente sente que há uma aceitação popular muito grande com relação ao nome dele e nós estamos aqui para garantir total apoio. O PSDC pretende fazer além de Horizonte aqui na capital Fortaleza ou não está contado? Como é que o senhor recebe essa informação, deputado? Nós estamos trabalhando, nosso partido é um partido limpo, é um partido que não tem nenhum tipo de envolvimento com essas falcatruas lá em Brasília. A população está querendo mudança, não só nas capitais, mas em todas as cidades. Aqui em Fortaleza existe essa possibilidade e em Horizonte a gente tem certeza que o nome do doutor Alexandre ele é muito bem aceito, porque é um nome limpo e está em um partido limpo. Doutor Alexandre, como é que o senhor recebe essa informação, o senhor que a gente está sendo contado no seu primeiro mandato como um bom vereador, médico nessa cidade? Para nós é uma grande satisfação e em primeiro lugar agradecer ao deputado Elegania pelo total apoio, pela total confiança, de forma irrestrita, como ele falou com carta branca. Então a gente que está com o mandato, mandato de vereador, a gente acredita que a partir dessa confiança do deputado e da junção de alguns amigos lá de Horizonte, uma vez que as pesquisas têm indicado uma boa numeração em relação ao nosso nome, a gente vai tentar nesse restinho aí de mês e começo do próximo de julho conversar com todos para saber se nós conseguiremos, a partir dessa junção, ir para a candidatura a prefeito no município de Horizonte. E a partir daí a gente vai, no final de julho mais ou menos, aliás, no meados de julho, fazer uma avaliação e ver o que é melhor para o partido. Deputado Elegania, quem quiser se filiar ao PSTC faz o quê? É, o nosso partido continua aí em portas abertas para filiar aqueles que pretendem ingressar no partido, muito embora nós saibamos que para a disputa das eleições esse prazo já terminou, mas nós aceitamos a filiação das pessoas interessadas.